Eu acompanhei muito de perto essas operações, são operações que estão sendo baseadas em inteligência, são operações que têm alvos que são muito bem determinados. Nosso objetivo sempre é aprender, porque um alvo preso para nós é uma fonte de informação, ajuda nas investigações, a gente quer desmantelar o crime organizado. É muito bacana quando eu recebo, por exemplo, hoje telefonemas de comerciantes da Baixada Santista, dizendo o seguinte, poxa, obrigado pelo que vocês estão fazendo, o movimento no meu comércio voltou, as pessoas voltaram aí no meu restaurante, vocês estão libertando a Baixada, e é uma coisa que muitas vezes não é percebida. Nós estamos fazendo enfrentamento de forma profissional, de forma séria, e aí vem denúncia disso, denúncia daquilo, a gente tem que entender às vezes a situação que as pessoas estão lá, escravizadas pelo crime, ameaçadas pelo crime, porque oficialmente não chega nada. Você conversa com o pessoal da Santa Casa de Santos, nenhuma informação dessa foi veiculada. Então, é uma tremenda irresponsabilidade de começar a levantar esse tipo de situação sem evidência, sem lastro. Óbvio, tem uma questão de denúncia, vamos explicar. Agora, a gente precisa saber se de fato isso aconteceu. Não me parece ser o que está acontecendo. Não há interesse nenhum da nossa parte em confrontar ninguém. Nós tínhamos lá uma série de barricadas na Baixada Santista que foram removidas, locais onde o poder público não entrava. Hoje, a gente tirou todas as barricadas. A gente está reestabelecendo a ordem. E isso é importante. Não existe progresso sem ordem. Nós estamos reestabelecendo o direito das pessoas de ir e vir, o direito das pessoas de ir no comércio. Nós estamos reestabelecendo a segurança, fazendo enfrentamento com a maior organização criminosa do Brasil. Vocês viram como o soldado Cosmo foi morto. Então, quem faz aquilo que foi feito não está brincando. E nós também não. Não. A gente está fazendo o que é correto. Nós vamos continuar fazendo o que é correto, com muita determinação, com muito profissionalismo. Porque, graças a Deus, nós temos uma polícia profissional que merece todo o nosso respeito. Não tem bandido na polícia. E quando tem, quando tem excesso, esse excesso vai ser punido exemplarmente. Que nós não vamos tolerar o desvio de conduta, não vamos tolerar o excesso, não vamos tolerar a indisciplina. Tudo a gente vai investigar. Agora, tem uma turma profissional pra caramba, que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco, para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana, tive a Intermodal. E aí, cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista, que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí, o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que o Parta, que eu não estou nem aí. Governador, boa tarde. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.